Quero chamar o deputado Nicolas Ferreira para fazer uso da tribuna na qualidade de requerente também dessa sessão solene. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje é um dia de muita felicidade para os céus e de tristeza, de raiva do inferno. Porque esse local aqui é um local que muitas das vezes é ocupado por pessoas que defendem matar crianças no ventre. E hoje nós vemos aqui crianças de todas as idades, porque quem já teve três semanas aqui, levanta a mão. Quem já teve três semanas de vida? Todos nós. Então nós estamos aqui de fato defendendo a vida desde a concepção e em todas as suas fases. Ontem o Brasil foi às ruas de branco para poder mostrar que nós somos sim a favor da vida, contrários ao aborto. Belo Horizonte estava completamente lotado à Praça da Liberdade. Fizemos uma caminhada ali histórica, porque nós sabemos que por conta de diversos acontecimentos recentes, muitas pessoas ficaram com medo de irem às ruas. Mas se nós ficarmos com medo de irmos às ruas por defendermos a vida, quer dizer que o nosso inimigo ganhou. Ele conseguiu nos paralisar, conseguiu nos parar em prol da defesa que sem a vida não há nenhuma outra coisa subsequente. Direito à moradia, à saúde, à educação. E quero aqui honrar primeiro a Cris Tonieto, de que juntamente com ela, diversos deputados, conseguimos as assinaturas necessárias para poder colocar em regime de ausência, no local que vocês estão hoje, a votação do Estatuto do Nascituro, que defende a criança desde a sua concepção. Um trabalho em conjunto que tem dado certo. E agora, dar aqui um recado ao presidente Arthur Lira para que ele paute este requerimento de urgência e que a gente vote os verdadeiros representantes do povo e não pessoas ali que foram escolhidas a dedo por pessoas que nunca tiveram voto, nunca batalharam ali, de fato, para serem representantes do voto, decidirem, numa canetada, a morte de crianças no ventre, como aqui eu digo uma palavra pesada, mas eu gostaria de dizer palavras muito mais pesadas aqui, mas da covarde ministra Rosa Weber, que nem a coragem teve de defender fisicamente seu voto. Porque, de fato, deve ser muito difícil defender fisicamente ali, com a sua voz, a morte de crianças dentro do ventre e ela teve ali a covardia de fazer isso de forma virtual e registrar o seu voto e deixar esse legado de morte aí para o nosso país. E quero honrar aqui também algumas pessoas que ontem em Belo Horizonte fizeram tudo isso acontecer, que como aqui a nossa defensora, né, perdão qual o nome, a Rose, defensora da vida, que desde 2000 tem batalhado aí por vidas e que disse algo muito aqui importante. Não adianta, basicamente, a gente se movimentarmos nas ruas e a gente não lutarmos no financiamento, em ajudar, em gastar o nosso tempo, a nossa energia. E lá em Belo Horizonte tem diversas pessoas que fazem isso, viu, Rose? Nós temos o Brasil for Life, a gente tem a Casa Oasis, né, a Casa Mãe, que inclusive eu deixei emenda quando eu era vereador e como deputado federal irei fazer isso também com toda certeza. Temos o Salvamos Vida, que fez um trabalho extraordinário e quero honrar aqui a vida do Nicolas Filipe e da sua esposa Ana, que fazem um trabalho inacreditável, não somente cuidando ali da criança, né, digamos, na sua mais tenridade, mas em todas as suas fases. Porque a gente vê muitos dos argumentos do pró-aborto de que vocês querem que a criança nasça e depois vocês não estão nem aí para ela. E não luta contra o abandono paternal ou contra uma pessoa que está em vulnerabilidade financeira. E eu digo, isso é mentira. Se você tira a Igreja Católica, a Igreja Evangélica do mundo, praticamente acaba a caridade, acaba as casas de apoio, acaba a maior instituição de caridade do mundo. E por fim, político gosta de falar, né? Mas eu quero ouvir aqui outras pessoas. E por fim, eu quero aqui dizer que a ideia do aborto vem de fato como a ideia de um genocídio silencioso. E muitas pessoas que são a máquina desse ativismo não sabem as consequências históricas, as consequências culturais de defender o aborto. Nós temos diversos hoje, até mesmo adolescentes, jovens, que estão ali na faculdade, defendendo a bandeira do aborto. Mas as implicações disso são terríveis. Porque como há uma frase muito famosa que o aborto, ele é o roubo do infinito. E nós temos aqui hoje, né, uma pessoa, quero chamar o pai aqui da Ruama, rapidinho. Vem aqui rapidinho, depois ele vai contar o relato dele. Mas eu quero honrá-lo aqui nessa tribuna, que sua filha tem anencefalia. E eu quero fazer uma reflexão aqui para todo o Brasil. Pode subir aqui. Fica ao meu lado. A sua filha tem 11 anos de idade. E muitas pessoas dizem que essa criança aqui não poderia ter nascido porque ela nasceu com anencefalia. E eu digo para os senhores, essa criança aqui, eu tenho certeza que ela pode ouvir uma música, ela pode receber o amor de um pai, ela pode experimentar o que é um abraço, e se algum dia o Senhor quiser trazer ela para os braços dele, que ele faça isso. Porque somente aquele que deu a vida pode a retirá-la. Mas não há nenhum juiz humano, não há nenhuma pessoa com autoridade nessa terra para poder fazer isso. Então eu quero honrar a vida aqui desse pai, quero honrar a vida aqui dessa filha da Ruama, que contrariando todos os especialistas, contrariando todos aqueles que dizem que isso aqui não é uma vida, está aqui a Ruama aqui hoje. com uma vida, vestida aqui com um vestidinho lindo, com um prepreso aqui no seu cabelo, com um sorriso no rosto para mostrar que toda, toda a vida deve ser defendida. Sem exceção, sem exceção. Porque o que está por trás disso, porque o que está por detrás disso é isso aqui. A Islândia anunciou com sucesso a eliminação de pessoas com síndrome de Down. A Dinamarca, cujo povo heroicamente salvou mais de 95% dos judeus que moravam lá na Segunda Guerra Mundial, agora se vangloria que 98% dos nascituros com a condição são abortados. Itália, Alemanha, França, Suíça, Inglaterra e Bélgica têm taxas superiores a 90%. Não caiam na mentira de alguém que dispõe dinheiro, tempo e energia para poder matar uma criança, mas não dispõe tempo, energia e dinheiro para poder salvar uma criança. No fim das contas, o aborto basicamente é um eugenismo onde você, de fato, difere aquilo que é humano e aquilo que não é humano. tome bastante cuidado, porque esse mesmo pensamento tem atingido não somente aos bebês, mas também a todos nós que defendemos a vida. Você já não é mais cristão, você já não é mais um ser humano, você é um fascista, você é um preconceituoso, você é um homofóbico, você é um preconceituoso, você é tudo de ruim. Isso são rótulos para poder tirar a nossa humanidade. Eles não se bastam em somente tirar a humanidade de crianças, chamando de meros células, de aglomerado de células, mas eles querem fazer isso também conosco, porque antes, como dizia o nosso professor Olavo de Carvalho, antes de todo genocídio físico, precede um genocídio cultural. Hoje, o Brasil tem pessoas que dão vozes àqueles que não podem dizer meu corpo, minhas ergas. Que Deus abençoe essa nação. Parabéns por vocês. Brilhantes palavras, deputado Nicolas Ferreira, inclusive informo que ele é vice-presidente da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida. Parabéns pelo trabalho, deputado. E aproveito a oportunidade para chamar o nosso querido Haroldo, com a sua filhinha Ruama, para contar o seu testemunho e para nos encantar com a sua história. Uma história de vitória, uma história de bênção. Senhora Presidente, meu Lucas... Está viva, né? A Ruama me disseram que ela só ia viver 24 horas. E daí, nos aconselharam e nos chamaram para fazer aborto. Nós nunca aceitamos. Meus irmãos, eu não sou pró-vida, pró-vida. Eu sou pela vida. Nós somos pela igreja. Nós somos pela vida e em tudo, no seu absoluto. Eu já fui caminhoneiro. Já rodei o Brasil inteiro. Sabe? Uma distância como do Rio Grande do Norte, para cá, 2.400 quilômetros. Para mim, vir dirigindo. Não é nada. Mas, por causa da liberação do aborto de crianças com anencefalia, nós tivemos outra filha, e ela nasceu anencefala. E ela foi deixada, desprezada por muitos médicos, que, às vezes, eu pedia socorro. Os senhores entendem? Eu sou um leigo. Na minha vida, senhores deputados, distâncias grandes, como do Rio Grande do Sul, para Fortaleza, Rio Grande do Norte, era pequena, sempre foi pequena para me dirigir um carro. mas teve uma distância na nossa vida de 320 quilômetros, que, para mim, foi a mais pesada de todas, porque eu tive que levar minha filha para enterrar. Alguns anos atrás, em 2012, não querendo ofender as vossas excelências, senhor ministro, na época que deliberou a aprovação do aborto, ele falou uma metáfora. Ele disse que uma criança na céfala era como um casulo que jamais ia virar borboleta. Muitas vezes, eu vim aqui a Brasília para apresentar essa borboletinha para ele, senhor Marco Aurélio. Mas eu tenho uma metáfora mais forte. Enquanto Saúl usava coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. para derrotar um monstro chamado Golias. A nossa vida é pautada nessa luta desde 2012. Em 2013, nos apresentamos e nos tornamos inimigos daqueles a quem deseja encerrar a vida daqueles que não tiveram a liberdade de nascer. não paramos e não cessamos ao convite da nossa deputada. A distância me pareceu pequena, senhora deputada, para vir até aqui para falar um pouco para vocês, testemunhar e mostrar aquilo que hoje é escondida. no mundo inteiro só existe dois casos de crianças com anencefalia viva. É uma vergonha. Um é na África e aqui no Brasil. Vocês sabiam disso? Na mídia, às vezes a gente chega numa televisão ao vivo ou faz algum tipo de programa, eles cortam. lá na TV Massa lá em Curitiba a gente fez uma programação para não ser mal educado eles tiraram o dia todo da grade do programa. Se vocês for lá consultar o dia que eu apareci lá na televisão porque fechou todos os canais de televisão de Curitiba. Ficou só nós. Ninguém assistiu outro canal a não ser nós falando. Tiraram a grade inteira da programação. Vocês têm noção? o perigo que nós corremos com essa liberação do aborto? Mais tarde vou pedir ao senhor Nicolas a senhora deputada Cristianito porque tudo que eu vos falo aqui é documentado é provado eu não estou aqui para falar como eles falam como é sem provas eu estou falando baseado em provas ou então os médicos e os geneticistas que me deram laudos são falsos e são mentirosos então eu não sei para que serve esse RNH deles eu não sei para que como eu vejo ali o nosso amado padre Lloyd geneticista professor se não haverá a cidade nessa história nosso querido deputado Nicolas nossa querida deputada Cristianito meu nome é Arodo Lucena Júnior mas vocês podem me chamar de mané muito obrigado Agradeço imensamente não só as suas palavras mas também a sua presença senhor Arodo senhor que veio de tão longe veio nos honrar aqui a brilhantar esta sessão solene e eu sem medo de errar posso dizer tenho certeza que os meus amigos deputados também concordarão comigo talvez essa sessão solene seja uma das mais importantes da história desta Câmara Federal isso porque a gente está contrariando a ciência os especialistas como o deputado Nicolas muito bem disse uma pessoa foi diagnosticada com anencefalia está aqui entre nós esta pessoa teve o direito a vida preservado pelo senhor pela sua família parabéns pela coragem e que bom com certeza o senhor vai honrá-lo também com esse gesto e justamente com tudo aquilo que o senhor tem feito que o senhor faz para salvar a vida dessa sua filha e nós com certeza pode contar conosco aqui comigo com o deputado Nicolas com todos os deputados aqui presentes pode contar conosco porque nós também faremos questão de ajudar dentro da nossa competência para auxiliar o senhor dentro das suas possibilidades muito obrigada senhor Haroldo agora gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores como criador deste conteúdo não me responsabilizo por consequências pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas de